Portanto, tu continuas chateado com aquela rapariga que é filha dos amigos dos Grimaldi? Sim, pai, nós continuamos chateados. Isso parece-me tudo muito estranho. Desculpa, é assim que eu não consigo. Eu estou a tentar trabalhar. Se me explicares o que é que se passou, eu deixo... Mas o que é que se passou quando eu não estou a perceber, pai? Um dia eu sei que tu namoras com uma rapariga de ótimas famílias e no dia seguinte, por artes mágicas, vocês zangam-se. Sim, os nossos feitiços não eram compatíveis e as pessoas zangam-se, não é verdade? E a mentira tem perna curta, Salvador. Bem, vou-te deixar de trabalhar. Obrigado. A pior mentira que estás a contar é a ti própria. Vou falar, desculpa lá. Eu pensei que tu eras diferente. Mas afinal és igual a todos os outros, não é? Danilo, lá por tu teres esse problema, as pessoas à tua volta não têm que ser gays, percebes? Tu é que tens um problema ou anormal? Anormal? Você está a falar anormal a quem? Anormal? Parvo, preconceituoso e burro ainda por cima. É que tu nem... Está tudo bem? Está tudo bem. Porém, eu dou-te um problema, pá. Que ninjas? Este gajo é párvula. Então, voltaste? Querida, podes ficar aqui sentada à minha espera, por favor? Espera, toma. Dá-lhe umas folhas e uma caneta para ela desenhar. Ah, boa, boa. Obrigada. Então, ficas aqui a fazer uns desenhos, sim? O que é que aconteceu? Eu não aguento mais. Ela só quer o pai, só grita pelo pai, não faz nada do que eu lhe peço. Não come, não me deixa dar-lhe bem nada, nada, rien de rien. Já falaste com o pai? Já. Mas ele foi... Ele foi violente e eu tenho medo dele. Ele bateu-te? Foi horrível, foi... Desculpa, nós temos que fazer queixa. Não, deixa de estar, não. Eu não quero fazer queixa. Acima de tudo, ele é o pai da Colete e eu quero levar isto também. Mas isto é um crime público. Eu sei, mas eu não quero fazer queixa. Eu... Eu só preciso de ajuda. Eu não tenho dinheiro, eu não sei para onde ir. Eu estou... Calma, calma. Fazemos assim. Tens aqui... A morada de um hotel. Toma. Arranja um nome falso, qualquer coisa que não te identifique e... Eu vou pensar no teu caso, ok? Ok. Obrigada. Nada. Espera. Toma. Espero que ajude. Oh, merci. Merci beaucoup. Nada. Vamos, filha. Vamos embora, mon amour. Ai, fé, pai. Oui. Vamos ver o pai, sim. Vamos lá. Espera. Espegue-se. Vamos. Vamos. Tchau. Pai. Boa tarde. Boa tarde? O que é que o pai está aqui a fazer? Tomei a liberdade de me servir de um café. O pai pode servir-te os cafés que quiser. Agora eu não concordo que o pai esteja em minha casa se eu cá estar. Tornei-me amigo da porteira, sabes? Ela tem um filho da tua idade. Costuma ir à casa dele, tratar da roupa e da comida. E ela compreende muito bem a minha situação. Pois, mas eu vou ter que falar com a porteira. Porque eu gostava que esta situação não se voltasse a repetir. Porquê? Tens medo que eu descubra alguma coisa, hein? Não, pai, mas a minha privacidade é só isso. Mesmo que tivesse medo. Não. De pouco te valia. Eu já sei o que se passa aqui. Já sabe. Deu trabalho. Costuma algum dinheiro. Mas já sei de tudo. Não só tens uma namorada, como tens uma filha. Eu sou o avô. Uma filha? Sim. Mas desde quando? Então, desde que eu a concebi. Tu nunca me falaste sobre isto? Nunca se proporcionou. Também é um assunto um bocado complicado. Quem é a mãe? Não sei bem. Não sabes, não? Eu não sei bem. Eu não a conheço muito bem. Foi um caso de uma noite só. O problema é que o meu pai agora descobriu e quero que eu a reconheça como filha. Pois, eu concordo com o primo Henrique. Não tens outra hipótese. Se a criança é a tua filha, é a tua obrigação, não é? Claro. A Carlota já sabe disto? A Carlota? Sim, a Carlota. A minha mãe disse que as coisas entre vocês já estavam encaminhadas. Deduz-se que estejam juntos, não? Devo-te um pedido de desculpas, Maria do Carmo. Eu não sabia. Eu não sabia deste problema do meu filho. Por problema, tu referes-te à namorada dele e à filha, que vem como apêndice. Tu sabes como é que é esta rapaziada? Fazem a geneira e depois varrem para debaixo do tapete. Tapete esse que tu nunca levantaste. Duvidas de mim? Tu achas mesmo que eu te escondi uma coisa destas? Para casares o teu filho com a Carlota? Claro que sim. Bem, então quer dizer que já decidiste que não vai haver casamento. Eu estou aqui a gastar o meu...